Luz da fé que inspira bilhões Refrigério das almas caídas Cuidador de tantos corações Abrisco certo das ovelhas perdidas Médium da divina verdade Modelo da humanidade Claridade irresistível Zelador dessa terra incrível Luz que às vezes um fio de luz Desce pela fenda de uma teia Me ilumina a alma e me conduz Na senda do pastor de tantas ovelhas Veio a este vale de lágrimas Viveu o evangelho fecundo Ensinou o Pai nosso no sermão da fé Nas montanhas do mundo Mais ingratos os homens Que vendo o céu precipitamos no abismo Orgulho, achismo, materialismo Quanto egoísmo, quanto egoísmo Insensatos os homens Ante o supremo apelo do espiritismo Do espiritismo Do espiritismo Do espiritismo Do espiritismo Só vencendo o mundo E a nós mesmos Seguiremos 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 Tuas pegadas Calçaremos Tuas sandálias Levando alívio Aos mais necessitados Quando o servidor está pronto Logo o serviço aparece Quando o cristão está em Cristo A verdade é uma prece Mas ingratos os homens Que vendo o céu precipitamos no abismo Orgulho, achismo, materialismo Quanto egoísmo, quanto egoísmo Insensatos os homens Ante o supremo apelo do espiritismo Do espiritismo Do espiritismo Do espiritismo Do espiritismo Mas ingratos os homens Que vendo o céu precipitamos no abismo Orgulho, achismo, materialismo Quanto egoísmo, quanto egoísmo Insensatos os homens Ante o supremo apelo do espiritismo Do espiritismo Do espiritismo Do espiritismo Do espiritismo Do espiritismo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto